Tagamando, Tagamando Plyamando, Tagamando Nas presen Server De Queiro O seu Papão Noel O o seu presente é Virar o Padre Era para o céu Diomitavos, mas uma viba Domitavos, um del Bell Plyamando, Tagamando Para Ter Queiro Plyamando, Tagamando O seu Papão Noel O seu presente é Burar o Padre Como